Foram três presos e o menor apreendido, todos por homicídio e tentativa de homicídio. A denúncia chegou até a Companhia de Policiamento Especializado, a CPE de Anápolis, que foi até a cidade de Inhumas e identificaram os quatro, que foram presos e conduzidos até a Central de Flagrantes, em Anápolis. O Taliton Pereira de Araújo, este aí, se auto-intitula de O Abençoado, inclusive até tatuou o nome no peito. Mas, segundo a polícia, foi ele quem atirou e matou uma pessoa e quase matou outra. E outra coisa, ele contou uma história que só matou porque teve uma ordem de dentro do presídio. Um preso que está na unidade prisional, lá em Inhumas, mandou e ele executou. Junto com todos, além de uma pistola que foi apreendida, a polícia também apreendeu crack, maconha e uma balança de precisão. Todos podem responder também por tráfico de drogas. Agora, o menor que foi apreendido, este menor infrator que foi apreendido junto com os criminosos, foi ouvido, liberado e uma hora dessa já está em casa.